Oi, eu sou o Fefo, seja bem-vindo ao meu canal, e esse vídeo é mais uma edição do Fefo News, o seu giro de notícias com tudo o que tá rolando no K-Pop. Gente, esse é o conjuntinho que eu usei pra ir na academia hoje. Mas eu juro que não tá fedido, tá? Pude estar melhor. Bora pra mais um vídeo de notícias, onde eu vou te manter atualizado sobre tudo o que aconteceu essa semana no K-Pop. Mas antes, se você gosta do Fefo News, considera se tornar um patrocinador do canal, assinando o nosso clube de membros. É um valor pequeno, mensal, que você me ajuda demais. E tem MV Reaction exclusivo, grupo no WhatsApp, live jogando toda semana, muito conteúdo. Então, me ajuda muito, ok? Por favor, considere dar essa força pro canal e ajudar a manter esse querido youtuber. Bora pro nosso giro de notícias. Vamos começar falando sobre algumas polêmicas que aconteceram em volta do nome da faça do Mamamoo. Gente, essa notícia podia ser... Mulher gostosa incomoda internet. Porque é isso que eu vou te dizer agora. Recentemente, a faça tem chamado muita atenção na internet por causa de suas performances provocantes. A gente sabe que a faça nunca foi o anjinho dos conservadores, né? Muito pelo contrário. Ela sempre foi na contramão disso tudo. Ela sempre se rebelou contra essas regras do K-Pop. E ela continua assim. Acontece que de um tempo pra cá, a internet decidiu que vai começar a implicar com isso. Uma cena que aconteceu no concerto do Mamamoo lá em Nashville, nos Estados Unidos, viralizou nas redes sociais. Cena essa em que a faça levantava sua blusa e mostrava o seu sutiã. Enquanto muita gente diz que tá tudo bem, porque... Um. Tá no concerto do Mamamoo. Quem pagou pra tá lá, pagou pra ver elas, entendeu? Então, você meio que entende a personalidade de cada uma. Não imagina uma pessoa lá apontando e falando... Meu Deus, faça como ousas, sabe? Era um concerto pra fãs, então tava todo mundo ali curtindo. Você pode dizer também que é uma turnê nos Estados Unidos, o que... Diminuiu um pouco os níveis de conservadorismo que precisa ter em cima do palco. E também que a faça é uma mulher adulta e que ela faz o que ela quiser da vida dela. Mas tem gente criticando toda essa sensualidade da idol. Vale lembrar que essa não é a primeira vez que a faça chama atenção por causa de um movimento que ela faz em cima do palco. Recentemente, em uma performance que ela fez em uma universidade, era um festival de uma universidade lá na Coreia do Sul, a faça fez um movimento de dança que também gerou revolta entre os conservadores da internet. E assim, eu não preciso descrever qual é o movimento, porque vendo a cena você já vai entender qual que foi a problemática em cima disso. E aí é aquela história, cara, ela tava ali totalmente livre no palco, dançando, performando no seu máximo, a galera tava curtindo, era um festival de música, não tem nada de mais. Sabe? Não tem ninguém pelado, fazendo uma coisa muito absurda no palco. Mas tem aquela galera que diz, caramba, era um festival de universidade, né? Querendo ou não, tem um caráter aí acadêmico. Então, será que cabia ali nesse palco? Eu não sei qual é a sua opinião sobre o assunto. Eu acho que as pessoas têm que fazer o que elas quiserem. E ponto final. Deixa aí embaixo o que você acha de todo esse burburinho que tá rolando em volta do nome da faça. Eu tô muito baixo aqui, deixa eu subir um pouco. Eita, como eu odeio minha cadeira. O Stacey passou a lucrar com seus lançamentos a partir de 2022. Recentemente, a High Up, que é a empresa do Stacey, lançou um relatório de finanças. Meio que dizendo ali quais são os lucros, os gastos da empresa. E nesse relatório estava dizendo que em 2022, a empresa conseguiu lucrar pela primeira vez, desde que o Stacey debutou em 2020. Vale lembrar que a empresa é nova, o Stacey é novo, então tudo ali era muito novo. E o que a gente consegue analisar dessa notícia? Que foi só em 2022 que o Stacey se tornou um grupo rentável e que lucra. Porque antes, sim, o grupo sempre teve fama. Vale lembrar que ele debutou em novembro, eu acho, de 2020. Teve um 2021 muito bom, principalmente com A$AP. Mas, nesses anos, a gente ainda estava num cenário de pandemia, o que prejudicou muito concertos, shows, enfim, o que a gente chama de evento offline, sabe? Que é realmente essa presença em festival, que é uma coisa que dá muito dinheiro para os grupos, né? Turnê, etc. Então, como o Stacey estava fazendo sucesso em uma época em que os eventos offline estavam completamente em baixa, o sucesso do grupo não estava se convertendo em lucro. E foi só a partir de 2022 que isso começou a acontecer, principalmente com Run To You e Beautiful Monster. E com certeza agora também, com o sucesso de Teddy Bear, o grupo vai lucrar muito mais. Eu acho que esse relatório da empresa vem também para mostrar para o mercado que eles conseguiram estabilizar agora. Então, olha, a gente já está lucrando mais do que gasta, a gente já está num cenário muito favorável, o que é uma coisa muito boa para quem quer investir na empresa ou ser patrocinador do grupo, etc. Então, é meio que um marketing positivo tanto para a empresa quanto para o grupo. E é por isso que esses relatórios saem. Claro, né? Se o relatório for negativo, você esconde embaixo do tapete. Mas, enfim, fica aí a notícia, a caráter de curiosidade para vocês. Antes de continuar, se você chegou até aqui é porque você está gostando das notícias, então deixa o like, comenta a sua opinião sobre tudo que eu disser aqui, se inscreve no canal, é muito importante. Eu quero chegar em 200 mil inscritos, é um sonho antigo, a gente já está nessa luta há algum tempo, e eu conto com você. Vamos falar agora sobre o novo recorde que o Blackpink quebrou recentemente. Assim, a gente sempre vem aqui falar dos recordes do Blackpink, né? Mas esse aqui realmente é um feito histórico. O Blackpink agora tem um concerto com a maior bilheteria para um grupo musical da história. Isso porque a Born Pink World Tour passa agora pelo México, e nas duas noites em que o Blackpink vai ficar no país, elas venderam aproximadamente 10 milhões de dólares em bilheteria, tanto para um dia quanto para o outro. O que chega ali perto da casa dos 20 milhões de dólares para dois dias. Ou seja, agora a Born Pink World Tour, que ainda está acontecendo e que ainda tem mais data para frente, já se aproxima do total de 80 milhões de dólares em bilheteria na turnê. E isso coloca o Blackpink na frente das Spice Girls, que detinham esse recorde anteriormente. E eu não sei com quanto, deixa eu pesquisar. Ai, como eu sou porco no meu trabalho. Gente, cancela, eu acho que eu falei a notícia errada para vocês. Blackpink quebra o recorde de turnê para um grupo feminino com a maior bilheteria da história, com 160 bilhões de dólares. Elas já passaram dos 160 milhões de dólares. A notícia que eu estava lendo era de abril. Gente, que surto. Enfim, é isso. O recorde foi quebrado de qualquer jeito, tá? E é isso que importa. E desculpa pela confusão. Resumindo, o Blackpink quebrou o recorde e agora é o grupo feminino com a turnê mais lucrativa da história, né? Com a bilheteria mais alta, já passando dos 160 milhões de dólares. É isso. Vamos falar agora sobre uma polêmica que rolou essa semana envolvendo uma integrante do Baby Monster, a Aion. 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 Ai, eu vou falar Aion mesmo. Pra quem não sabe, a Aion é uma das integrantes do novo grupo da YG, o Baby Monster. Inclusive, ela é minha bias, porque ela é o pacote completo, ela canta muito bem, faz rap, super carismática. Então, ela chamou muita atenção de todo mundo, basicamente, no reality do Baby Monster. Mas, essa semana, o nome dela se envolveu em uma notícia não tão legal assim. Na verdade, uma notícia bem... chata. A Aion estuda na Hamlin Arts High School, que é uma escola de artes lá da Coreia. E, nessa semana, viralizou um vídeo nas redes sociais, onde ela aparece fazendo uma apresentação na escola, um cover de uma música da Nicki Minaj. E, nessa apresentação, ela canta a N-Word, que estava presente na letra da música. Essa problemática de idols de K-pop, ou brancos, ou asiáticos falando a N-Word é uma coisa que a gente já trouxe aqui pro canal outras vezes. Mas, só pra gente recapitular, caso você não saiba do que eu estou falando. O que a gente diz ser a N-Word é uma palavra, um termo que começa com a letra N, e por isso a gente diz N-Word. E é um termo muito ofensivo, que é usado pra diminuir, humilhar a comunidade preta. E isso é uma coisa não é de agora, tá? É de um bom tempo atrás. Mas, assim, com o passar do tempo, a comunidade preta acabou ressignificando esse termo. E por isso é tão comum a gente escutar ele em músicas, em raps, hip-hop, etc. Mas é uma coisa que não cabe pra gente, pessoas não pretas, falar. Então, quando esse vídeo viralizou, a Yon passou a ser muito criticada na internet, né? Porque a gente sempre precisa cobrar que idols de K-pop tenham uma noção maior de cultura, né? Principalmente se você visa um mercado internacional, não tem como você fechar os olhos pra coisas que acontecem em outros países, problemáticas de outros povos, outras raças. Não tem como a gente fingir que nada disso existe. E, assim, a gente sempre precisa bater nessa tecla. E aí, voltou essa discussão. Caramba, mas toda vez a gente precisa falar isso, né? Que os idols precisam estudar, precisam conhecer mais. A gente vai continuar repetindo isso eternamente? Ou será que alguma coisa efetivamente vai mudar com o tempo? Então, foi essa a grande questão que voltou pra internet essa semana. E, assim, eu quebrei a cabeça sobre como trazer essa notícia aqui pro vídeo. Porque eu não vou mentir, eu tendo ficar um pouquinho de fora dessas polêmicas do Twitter, sabe? Quando algum idol é cancelado e tal, geralmente eu não trago isso aqui pro Fefo News. Porque muita coisa é briga de Twitter, ou muita coisa vai ser desmentida daqui a uma semana, o K-pop é muito vai e vem. Então, eu sempre procuro trazer notícias mais gerais e menos polêmicas, que são realmente muito problemáticas aqui pro Fefo News. Mais de um tempo pra cá, eu tenho tentado mudar isso, né? Porque se eu pretendo ser um vídeo de notícias, eu tenho que te contar o que aconteceu nessa semana. E se eu não contar algumas coisas, vai ser muito hipócrita. E a galera vai ficar assim, ué, aconteceu uma mega coisa essa semana e você vai fingir que isso não aconteceu. Então, eu quero trazer essas notícias pra cá, mas eu também não quero pegar qualquer cancelamento do Twitter e jogar pra cá, tá? Eu vou trazer pra cá o que realmente tiver um caráter informativo, o que outros jornais, outras revistas, outros jornalistas estiverem noticiando, porque aí sim a gente tem um fato que é noticiado. Então, eu vou buscar, vou tentar fazer essa diferenciação entre o que é fanwar, cancelamento de Twitter, que ninguém liga, pra uma coisa que realmente tá sendo noticiada e que a gente pode comentar, ok? Enfim, então foi isso que aconteceu essa semana. E é claro que a gente deve problematizar isso, porque é um comportamento que não pode se repetir, né? Você, é uma coisa que você erra uma vez só, que não é pra errar mais. Você tem que aprender uma lição aí. Mas a gente também precisa colocar isso sob 20 lentes diferentes. Por exemplo, ah, a menina é uma adolescente. Ok, ela é fluente em inglês, mas não é porque ela sabe falar inglês que ela conhece a cultura do outro lado do mundo. Ela pegou uma música pra fazer cover e tinha essa letra lá, ela simplesmente decorou a letra e foi cantar. E tem uma outra lente que talvez seja a mais problemática disso tudo, que eu vi um post no Reddit sobre isso, que era um cara falando assim, a gente precisa acabar com essa imagem que o K-pop tem do rap. Porque é muito comum a gente ver idols de K-pop fazendo rap e agindo assim, como se ele fosse da rua, como se ele fosse super barra pesada, quando a gente sabe que são idols que foram treinados pra desempenhar esse papel, sabe? Então o que a gente tem são idols de K-pop que emulam comportamentos do rap americano. E o rap americano, ele é muito exclusivo, sabe? Tipo, ele tem um traço cultural, ele tem um traço histórico, ele tem umas, sabe, um contexto, um corpo muito grande. E aí você emular isso achando que tá no mesmo nível, não dá pra acontecer. E aí eu vi um post no Reddit, tipo, super bem trabalhado falando sobre isso. Falando que esse problema vai continuar acontecendo enquanto o K-pop emular rappers americanos e achar que tem que ser igual. Só que também eu fico pensando assim, mas então não vai mais ter rap nas músicas? Tipo, como a gente faz um rap então que não seja, que não beba da fonte do rap americano, sendo que o K-pop bebe tanto da fonte da música americana, sabe? Da música ocidental. Ai, é uma coisa muito doida, né? Ai, é uma questão assim muito complexa, nem sei pra onde vai isso depois. Mas essa questão de emular rappers americanos é muita verdade, né? Quando eu li isso, minha cabeça explodiu. Ai, mas eu não sei o que dizer. Ai, enfim. É isso, galera. Medo de dizer muito. Porque assim, eu também não tenho muita propriedade sobre o assunto, sabe? Então, eu adoro rap no K-pop. A Yon, minha bias, nossa, eu acho que ela manda muito bem no rap. Quando ela faz rap, eu surto. Tipo, todo idol que faz rap, eu adoro. E aí, eu li essa thread e falei, nossa, caramba, muito verdade. Então, assim, é muito hipócrita até da minha parte, sabe? Falar, nossa, caramba, né? Parando pra pensar, é assim mesmo. Sendo que eu sou um consumidor que gosta tanto disso. Então, eu não sei onde eu fico. Eu sou uma pessoa hipócrita. Sei lá, galera. Enfim, olha como essas questões trazem uns pensamentos tão complexos, né? Que vão muito à frente da conversa. Mas uma coisa que eu achei muito legal é que eu vi fã bases do Wavemonster, fã bases da Yon, se organizando pra mandar e-mail pra YG, exigindo um pedido de desculpas. E falando, olha, aconteceu isso, isso e isso. É problemático por causa disso, disso e disso. E a gente espera um pedido de desculpas por causa disso, disso e disso. Então, eu achei muito maduro, sabe? Porque não estão fechando os olhos e fingindo que esse incidente não aconteceu. A gente tá cobrando um retorno, né? A gente tá cobrando uma lição aí. Enfim, é isso. O retorno da Rey do Ivy. Lembra que um tempo atrás, assim que o Ivy fez comeback com a música I.M., a gente veio aqui no Fefo News falar sobre o afastamento da Rey? Pois é, agora, finalmente, a gatinha está voltando às atividades do grupo. No dia 26 de maio, a Starship, empresa do Ivy, emitiu o seguinte comunicado. Os sintomas da Rey estão melhorando gradativamente. E ela decidiu se juntar ao grupo e retornar às suas atividades. Nós estaremos acompanhando de perto a saúde do Ivy, incluindo da Rey, conforme elas carregam as suas futuras atividades. E nós faremos o nosso melhor para cuidar das nossas artistas. Nossa, olha só, o comeback do Ivy foi no dia 10 de abril. Já vai fazer quase dois meses desse afastamento. Enfim, que bom que ela voltou. 50 e 50 anunciado no filme da Barbie. Gente, essa notícia explodiu a minha cabeça. O 50 e 50 vai ter uma música nova, original, na trilha sonora do filme Barbie, que é um dos filmes mais antecipados de 2023. Primeiro que a trilha sonora do filme já está, assim, incrível, com Dua Lipa, Nicki Minaj, Ava Max, Charlie, Liz, o Ice Spice, gente, muita coisa. E o 50 e 50 está no meio desse nome, no meio dessa lista de titãs. De acordo com o que saiu da trilha sonora, a música do 50 e 50 se chama Barbie Dreams e é uma colaboração com a rapper americana Kali. Barbie estreia nos cinemas no dia 21 de julho, mesmo dia que a trilha sonora vai ser lançada. Talvez a música saia antes, né? Como um single especial, alguma coisa assim, já que a música da Dua Lipa também já saiu. Ou não, ou talvez a gente precise esperar mesmo até o dia 21 de julho. Mas, galera, como assim? Música nova do 50 e 50 na trilha sonora de Barbie. Boatos que o Oh My Girl está voltando. Isso mesmo, o Oh My Girl está dando sinais de que está perto de fazer o seu primeiro comeback com seis integrantes desde a saída da Dihou no ano passado. No dia 28 de maio, a integrante Yubin estava respondendo fãs na plataforma do Weverse e ela respondeu um fã dizendo que tem uma coisa grande vindo, que elas estão preparando uma coisa grande pra gente. Isso talvez não seja novidade pra ninguém, já que desde o começo do ano, as integrantes estão falando coisas parecidas nas redes sociais, né? Nessas plataformas de conversa. Então, não é a primeira vez que a gente vê alguém dizendo que as letras estão sendo preparadas, estão ensaiando isso, estão preparando aquilo. Então, a gente sabe que o comeback do Oh My Girl está sendo preparado já tem alguns meses e, ao que parece, está mais perto de acontecer do que nunca. Diz aí o que você espera pro comeback do Oh My Girl, agora com seis integrantes. Vamos falar sobre a nossa agenda de K-pop pra você saber o que escutar. Vale lembrar que as músicas listadas aqui estão presentes na nossa playlist K-pop Girls 2023, que você encontra abrindo o seu aplicativo do Spotify e apontando pra esse código que está aí na tela. A gente teve comeback do Dreamcatcher com a música Bom Voyage, teve comeback do Secret Number com a música Doxa, No dia 28, teve solo da Eunice, ex-integrante do Daya, com a música Blue Rose. No dia 29, teve mais um solo, dessa vez da Sojon, do Ladies Cold, com a música D-Day. E no dia 30, a solista Sus lançou a música Bad At Us. Em junho, por enquanto, a gente pode ficar esperando o comeback do From S9, que acontece no dia 5, com a música Hashtag Me Now. Então é isso, essa foi mais uma edição do Fefo News. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o like, manda pros seus amigos, comenta aí o que você achou dessas notícias. Eu espero que vocês tenham gostado. E é isso, se inscreve no canal também. E é isso, é isso. É isso, é isso, é isso. Até o próximo vídeo. Beijocas. Ai, gente, agora que eu tô fazendo academia, olha, eu não consigo nem esticar esse braço direito. Tá vendo que ele fica tortinho aqui, ó? Gente, dói muito. Como pode? Esse aqui eu consigo esticar, mas dói. Esse aqui eu não consigo nem esticar. Mas vem aí. Let's just get naked. Naked. Don't worry about the reputation. Atintérieur. Até a próxima. Acertado. Bye. 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 Bye.